Minutos de Sabedoria com Clarissa Tessio Martelo e espada e flecha aguda É o homem que levanta falso testemunho contra o seu próximo Provérbios capítulo 25, versículo 18 Palavra de Sabedoria Não machuque o seu próximo Hoje vamos falar sobre falso testemunho A Bíblia está me dizendo que Quem assim o faz age como três coisas Como um martelo, como uma espada e como uma flecha aguda O que o martelo faz? O martelo machuca A espada fere E ela fere bem profundo A espada foi feita para lutar e para matar Para cravar no adversário E a flecha Também para acertar o alvo E o interessante da flecha é que ela É um instrumento de guerra Que ela atinge a distância Flecha aguda Tem alguém lá longe e você Ela é uma flechada Atinge no alvo E pode matar E muito provavelmente Assim será Se a flecha atingir o alvo Aí a Bíblia está fazendo aqui uma Comparação usando de uma metáfora 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 é uma figura de linguagem Ela é usada para fazer uma comparação Para explicar uma coisa Para ilustrar E o sábio Salomão aqui em Provérbios Ele está falando que Aquele homem que Levanta o falso testemunho Contra o seu próximo Ele Acaba causando os mesmos danos De um martelo De uma flecha aguda E de uma espada Quando você Exagera Na história Quando você mente De forma a deixar alguém A prejudicar alguém Ou deixar alguém Numa situação difícil Você é como uma marreta Um martelo grande Um martelo pesado Você é como uma flecha Até a distância Você consegue Ferir dolorosamente O outro E até matá-lo Amado Nós aprendemos A palavra de Deus E aprendemos Sobre a verdade Quando nós Somos Sinceros Diante de Deus Nós também somos Sinceros Diante dos homens E nós precisamos Ter muito cuidado Com o que nós vamos Falar em relação As pessoas Eu preciso Ter muito cuidado Quando Eu começo A só olhar Para o defeito De todo mundo E quando eu falo Das pessoas Eu só consigo Falar Das Dificuldades Dela Dos Defeitos Dela Não tem época Que você está assim Você não consegue Ver nada de bom E ninguém Tenha cuidado Porque Pior do que Todos Está sendo Você mesmo Nós precisamos Ter o cuidado De Sobre o que nós falamos Sobre as pessoas Porque Existem épocas Da nossa vida Em que nós estamos Azedos Azedo Irmã Claes Azedo Eita Insuportável E me parece Que eu só consigo Transmitir Coisa ruim Sobre todo mundo Chega alguém Pergunta Cadê fulano Está lá Aí você começa A vomitar Despejar Coisas ruins Sobre aquela pessoa Precisamos Estar atentos Ao que falamos Sobre os outros A bíblia está Me dizendo aqui Sobre o falso Testemunho Eu acabei De falar De um hábito Muito ruim Que nós temos E alguns tem Em maior proporção Que é falar mal Das pessoas E muitos ainda Não se contentam Só em falar mal Mas em aumentar Essa maldade Se fulano Cometer um deslize Eu faço questão De repercutir Esse deslize Mas numa grande proporção Eu preciso Aumentar O ponto No conto Eu preciso Ventilar Isso Mas não De forma Como aconteceu Eu preciso Mostrar a todo mundo Que aconteceu Algo muito grave Mas muito Danoso Eu preciso Porque eu tenho Essa necessidade E aí Deus está Dizendo assim Na sua palavra Muito cuidado Com isso Sabe qual é um dos Mandamentos E é o nono Não dirás Falso Testemunho Contra o teu Próximo É uma das coisas Que Deus Teve a preocupação De deixar registrado Dentre os dez Mandamentos É o nono Não dirás Falso Testemunho E eu Posso estar Infringindo Esta lei De Deus E nem Está percebendo É no ambiente De trabalho Querendo prejudicar Um colega De trabalho Porque ele está Fazendo as coisas Melhor do que eu Porque eu sou Uma preguiçosa Aí fulano Faz melhor Então eu começo Agora A levantar Histórias Sobre ele Eu não faço isso Irmã Clarice Observe Olhe para dentro De você Que Deus tenha misericórdia De você A Bíblia nos diz Examine-se Pois o homem Assim mesmo Olhe para você Pare de olhar Para os outros Porque quando A gente fala De uma coisa ruim Onde Deus chama A atenção da gente Na Bíblia A gente olha Para todo mundo Ao nosso redor Começa a achar Um bocado De gente Que gosta De levantar falso Eu mesmo aqui Estou pensando Em um bocado De gente Eu não vou dizer No microfone Mas eu aqui Só aqui Nesses cinco minutinhos Que eu comecei Os minutos de sabedoria Eu já pensei Em três pessoas Aqui Eu não sou uma coisa Muito diferente De você não Mas aí agora Eu começo a olhar Para Clarice Olha para você No hábito danoso Que nós temos De Levantar Histórias negativas Sobre as pessoas E destruir As suas reputações No trabalho Na igreja Quantas pessoas Saíram da igreja Por causa de fofoca Porque levantaram Algo sobre ela Porque Atingiram ela Como uma flecha Uma espada Uma marreta A Bíblia está dizendo aqui E aí ela não aguentou A pressão Saiu da igreja Tem gente Que vai pagar Um preço Muito alto Por conta disso Existem pessoas Que não conseguem Transmitir também A história Da forma Que ela aconteceu E aí tem um hábito Muito terrível De aumentar Um ponto No conto O que é isso Irmã Clarice É sempre aumentar Um pouquinho Sempre colocar Uma pitadinha De sal Ou uma colherada De açúcar Na história Para ela ficar Mais atraente Para ela ficar Mais gostosa De se ouvir Para ela ficar Mais saborosa Como diz lá Em provérbios Como são saborosos Os mexericos São como petiscos Deliciosos Aí você Parece que desenvolve Esse hábito E passa a gostar Disso Porque É algo Que se torna Atraente Para pessoas Você Tem todas As informações E passa Essas informações De uma maneira Muito gostosa E atraente Não dirás Falso testemunho Conto teu próximo É quando você Rotula alguém Você diz Que alguém é aquilo E passa Para todo mundo Que alguém é aquilo Porque você Acha que ela é Um dia desses Tinha Um homem Pobre Coitado Que Porque alguém Achou que ele Batia na mulher Viu a mulher Certo dia Com a mancha Roxa E a mulher Reclamava muito Do marido Reclamava Porque ele era Um homem difícil Ele era um beberrão Mas ela nunca Falou nisso Nunca falou Que ele tinha batido nela Apenas que ele era Um homem agressivo Nas suas palavras Era um homem negligente Com as coisas de casa Ela não era Uma mulher feliz Mas aí alguém Achou por bem Dizer que Que ele havia Batido nela E aí começou Agora a repercutir Isso Que ele é um monstro Ele bate na mulher Ele bate na mulher E aquela história Tomou uma grande Proporção Foi crescendo 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 Olha o dano Que foi causado Um agressor Agora Ele se tornou Um agressor De mulheres Por conta De um falso Testemunho Que foi levantado E eu repito É por isso Que Deus teve o cuidado De deixar Um As suas leis E um mandamento Que é o nono Não dirás Falso Testemunho Tenha muito cuidado Essa não é uma questão De menos Importância Lá em Deuteronômio No capítulo 19 A partir do versículo 16 Deus estava ali Tratando Sobre As leis De uma nação E ele fala assim Olha o homem Que contar Um falso Testemunho Diante de um crime Um homem Que mentir Ele vai sofrer A penalidade Que ele Que a outra pessoa Que ele estava Levantando o falso Ia sofrer Deixa eu explicar melhor Aqui Olha o que Deus diz Se uma testemunha Falsa Quiser acusar Um homem De algum crime Chega lá Um mentiroso E quer dizer Que alguém Comentou algum crime Então Os juízes vão Investigar o caso E se ficar provado Que a testemunha Mentiu E deu falso Testemunho Contra o seu próximo Dêem ao mentiroso A punição Que ele planejava Para o seu irmão Eliminem o mal Do meio de vocês O restante do povo Saberá disso E terá medo E nunca mais Se fará uma coisa Dessa entre vocês Ou seja Quando eu olhar Para o mentiroso O que está levantando Falso testemunho Eu ver que quem sofreu O dano foi ele O mentiroso É que sofreu O dano Que ele queria Que o outro Sofresse Eu vou pensar Dez vezes Antes de cometer O mesmo erro Não é verdade? Aí Deus diz aqui Quando o povo Saber disso Eles vão ter medo E eles não vão mais Fazer uma coisa Dessas Veja como O nosso Deus Zeloso Ele quer que Nós tenhamos Nós tenhamos Paz Uns com os outros E tenhamos cuidado Como nós nos portamos Diante dos nossos relacionamentos Lá em Provérbios No capítulo 6 A Bíblia me fala Que tem muitas coisas Seis coisas que Deus Odeia E sete E a sétima Ele abomina E uma dessas coisas Que Deus Ele deixa bem claro Que ele odeia É a testemunha falsa Que espalha mentiras E provoca discórdia Entre irmãos Provérbio 19 Diz que a testemunha falsa Não ficará sem castigo Então saiba Que você que está aí Repercutindo algo Você que está falando Você que está transmitindo Informações duvidosas Você que aumenta ponto No conto Você que rotula as pessoas E no seu achismo Começa agora a dizer para todo mundo Que aconteceu O que não aconteceu Tenha muito cuidado A Bíblia está dizendo assim A testemunha falsa Não ficará sem castigo Tem castigo de Deus para você Provérbio 19 9 E diz aquele que despeja mentiras Perecerá Se você quiser conferir Vai lá em Provérbio 19 E 9 Você pode destruir A reputação De alguém Você pode destruir até o casamento de alguém Você pode destruir uma família Se você testemunhar falsamente contra ela Se você Feri-lo Como se faz com a espada Se você feri-lo Machucá-lo como uma marreta E se você feri-lo também Com a flecha Como a Bíblia diz aqui A distância Então amado ou amada Examine o seu coração Examine o seu coração Peça perdão a Deus E tenha mais cuidado Com as suas palavras E para finalizar Eu quero ler aqui em Colossenses 3 8 10 Abandonem todas essas coisas Ira Indignação Maldade Maledicência E linguagem Indecente ao falar Não mintam uns aos outros Visto que vocês Já se despiram do velho homem Com as suas práticas Antigas E se revestiram do novo Olha aí Você é revestido do novo O qual está sendo renovado Em conhecimento A imagem do seu Criador Que coisa linda Que a paz de Cristo Seja o juiz em seu coração Visto que vocês foram chamados Para viver em paz Como membros de um só corpo E sejam agradecidos Você é o novo homem Não alimente os velhos hábitos Não machuque o seu próximo Martelo E espada E flecha aguda É o homem que levanta Falso testemunho Contra o seu próximo Guarda essa palavra No teu coração E setum a bênção Para a glória Do nome de Jesus E setum a bênção E setum a bênção E setum a bênção E setum a bênção E setum a bênção